Olá pessoal, vamos falar agora sobre a restauração de um curso. Imaginemos um curso em que ele tem um conteúdo e por algum motivo esse conteúdo vai desaparecer. Previamente nós já fizemos o backup. Como é que eu sei que o backup está lá? Eu vou na área de backup, na área de restauração e eu tenho então o arquivo já efetuado o backup. Então, seja por uma falha do servidor, seja por qualquer outro tipo de equívoco, o conteúdo aqui vai ser todo deletado. Então, olha só pessoal, esse curso ficou sem nada. Aí eu quero restaurar o curso que eu já tinha feito um backup, porque eu percebi que houve um incidente e quero fazer a restauração. Então, eu vou lá no menu administração, clico em restaurar e vou na minha área de backup e escolho qual é o curso, o que eu quero fazer a restauração. clico em restaurar e ele dá algumas informações gerais de configuração, o que ele está vendo aí. Clico em continuar e aqui é o importante, onde você quer restaurar esse novo curso, né? Esse curso, quero dizer. As pessoas acabam não lendo essa página aqui, fazendo restaurações indevidas, acabam levando o curso para outras categorias, depois não encontram. A gente tem categoria duplicada e eu diria para vocês que esse é o maior equívoco que as pessoas cometem aqui neste procedimento. Então, assim, você pode restaurar com um novo curso, tá? E você pode restaurar neste curso. É aqui que você vai trabalhar ou então num curso existente da sua escolha. Claro, você precisa saber o nome dele para fazer aqui a seleção. Mas o mais comum na restauração é você entrar numa disciplina que você solicitou o administrador do modo para criar e dentro dela você vai restaurar algo que você tem na sua área de backup. E aí, para isso, você vai utilizar esse aqui do meio, tá? Aí você vai ter a opção de mesclar com o conteúdo do backup do curso que é existente. Imagina que você fez alguma alteração aqui e você quer fazer essa mescla ou você escolhe essa segunda opção aqui que é excluir o conteúdo do curso, caso ele exista, né? E restaurar o backup. Vou escolher essa segunda apesar de não ter conteúdo lá no nosso curso. E vou clicar em continuar. Posso ainda, né? Trabalhar com algumas configurações, algumas restaurações das configurações, ok? E vou clicar em próximo. Outras configurações que você pode mexer aqui, mas se você clicar aqui em próximo, a maioria dos parâmetros já estão pré-configurados para que tenha uma restauração do jeito que a gente espera. Executar a restauração. O Moodle vai levar alguns segundinhos para fazer isso. O curso, então, foi restaurado. Vou clicar em continuar. E veja, naquele curso que não tinha absolutamente nada, agora eu tenho todo o conteúdo. E se nesse meu backup eu salvei os meus dados de usuários, eu terei todos os participantes também nesta restauração. Enfim, eu tenho o curso pronto para continuar se a exclusão dele foi um acidente ou pronto para que eu faça as novas edições para que eu tenha uma nova oferta do curso. Não deixe de assistir os outros vídeos de reconfiguração e importação para ver qual destas ferramentas vão lhe servir melhor. E aí E aí E aí Obrigado.